Deixe-me, deixe Cê não vai se aproximar facilmente Deixe-me, deixe Essa mina brasileira tem mente Tem bunda que mexe Take slow, vem aqui Mexa com o meu baby Saiba que eu já vi que tu me pega de cara, baby Take slow, mão na minha Deixa vir, abraço vir Saiba que eu já vi que tu me pega de cara, baby Como se foi essa noite complicada? Como é que foi falar até madrugada? Como é que foi sentir tudo o que eu penso Quando eu te sinto, quando eu te entendo, é Como se foi essa noite complicada? Como é que foi falar até madrugada? Como é que foi sentir tudo o que eu penso Quando eu te sinto, quando eu te entendo, é No, 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 no joke, no, 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 no No, 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 no , no, 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 no... Camisa sracciata Bagniere l'Italia Strische fatto col trucco come l'indiana Fuimba pastrata Balam taionata Left, right, na tudo em que anda na fada e panciega A perdi no demanda, guarda-me esteu De piu, de piu, basta não vá ju 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 Se cada show está aí tu, sigo nega a fortuna Take it slow, monami, deixa vibrar subir Saiba que eu já vi que tu me pega de cara baby Isso foi, essa noite complicada Como é que foi, falar até madrugada Como é que foi, sentir tudo o que eu penso Quando eu te sinto, quando eu te entendo Como se foi, essa noite complicada Como é que foi, falar até madrugada Como é que foi, sentir tudo o que eu penso Quando eu te sinto, quando eu te entendo Se me deixa louca, se me deixa louca Se me deixa louca, louca, louca Se me deixa louca, louca